Tirei o meu mega ontem pra fazer manutenção, eu gostei dele curtinho e decidi ficar sem por um tempinho, daqui alguns dias eu coloco de volta, mas eu vou curtir ele um pouquinho assim, gente, vim falar pra vocês sobre uma coisa muito importante, o fim dos tempos tá próximo, vocês estão preparados pra largar tudo por Jesus, pra se posicionar e perder tudo, o barato tá doido, eu vejo tanta coisa na internet e eu me sinto cada vez mais necessitada de devorar a Bíblia e a Palavra pra eu me prender muito nela. Nesse momento, quanto mais próximos de Deus e da Palavra e da Bíblia a gente tiver, mais força a gente vai ter pra saber o que é certo e o que é errado. Por isso que eu tô ouvindo a Bíblia em áudio, audiobook e eu quero ouvir a Bíblia inteira e eu preciso começar a estudar, a estudar de verdade a Bíblia, eu preciso saber exatamente o que, porque gente, é pela fé, eu vivo pela fé do que tá na palavra, do que tá na Bíblia. E é isso. Óbvio que existem pessoas que não vão concordar, mas eu tenho que saber do que eu acredito e eu preciso conhecer o que eu acredito. Então, esse é o momento de estudar. Leia um capítulo por dia, pelo menos, na Bíblia, porque vai ser difícil nos próximos tempos. Ninguém é obrigado a seguir conforme a Bíblia, né gente? A gente tem um livre-arbítrio, mas para quem quer fazer isso, vai ficar cada vez mais difícil. Vai chegar um dia que vai ter que montar uma comunidade, uma fazenda e ficar isolado, porque não existe mais a opção de ter todas as opções e ok, que cada um faz o que quer, cada um faz o que acredita. Será que algum dia, assim, daqui gerações que seja, será que algum dia vai ser proibido ser cristão e aí vai ter que negar a Cristo, assim, para conviver? Porque, é, fazer o que tá ao contrário da Bíblia é não seguir, não seguir, né? Você não tá mais vivendo conforme vai lá. Hã? Será que algum dia vai ser assim? Caraca, isso é bem bizarro, tipo de filme, né? Imagina, assim, se você fizer o que tá na Bíblia, você morre e tal. Aí fala, então eu vou morrer? Porque eu quero viver só, se for pra Jesus, aí morre. Sei lá. Acho que eu tô assistindo muita série. Eu tô com um pouquinho de medo, assim, do que eu... do mundo, da vida, sei lá. O que vocês acharam no meu cabelo? Eu gostei. Eu gostei, assim, ó. Tá bem... Eu tava no balé. Tô de meia casa. Eu tô na garagem aqui, só parei pra assistir um vídeo. Tô de meia casa. Tô de meia casa. Tô de meia casa. O que é isso?